Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade a realidade aqui Sem ela não há paz, não há beleza só Tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos a nada uma do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços Antes de ser melhor te abraço Apertado assim, colado assim, calado assim Com braços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio que você vive sem mim Não quero mais esse negócio de você longe de mim Chega de saudade a realidade aqui A realidade é que se ela não há paz, não há beleza só Tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos a nada uma do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Dentro dos meus braços, os abraços Antes de ser melhor te abraço Apertado assim, colado assim, calado assim Com braços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio que você vive sem mim Não quero mais esse negócio de você longe de mim Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim